O Jota até te ajuda Ó, Viga, o que eu pensei? É, a gente fecha essa, tá? E fecha essa aqui também, da direita e da esquerda E deixa só a passagem, por exemplo, da esporte e da... E da pontinha, entendeu? Fechou, então já fecha com alguns veículos também Tá, tá É, aqui no caso, Viga, o que vai ter que ser feito? Aqui a gente vai ter que fechar, acho que total com barreira Por exemplo, deixar só um espaço, porque os caras vão vir tão na bala Que se a gente deixar, por exemplo, carro, esses bagulho eles vão bater e vai atropelar É, entendeu? Tem que botar barreira aqui, tem que bater na barreira Isso, 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 isso Cleitinho, não coloca não Não, só, deixa isso Tá, deixa que só eu coloco, porque daí... Pra não azaralhar, entendeu? É, central, coloque aí em todos os veículos, a partir da barreira Tá, pra dentro de onde vai acontecer a operação, positivo? Fica somente a speed e as GTM à disposição Esse daí, ó, vocês tiram e colocam pra lá, ó Pode dividir também Duas speeds e duas GTMs pra cada lado Você quer me ajudar a colocar a viga? Ou até pedir pro Steve colocar Aqui a gente vai fazer, tipo assim, um caminho pra eles realmente virem Deixa só uma entrada Certo Aí a gente fecha, por exemplo Deixa uma entrada em cada lado, tanto pra quem vir quanto pra quem ir E nesses dois pontos aqui pode fechar, ó Esse lado da direita pode fechar Deixa só uma entrada também pra caso venha alguém, entendeu? E do outro lado também, a gente deixa só uma entrada Fechando 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 Cadê? Vocês podem fazer ali as barreiras ali? Tem que bot também, eu acho Uhum Dá um espaço assim no meio Começa a partir daqui, ó Oi Oi Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, obrigada Tá bem, obrigada Nossa, o pai é muito brabo, não tem como, não tem jeito E é uma pista de corrida? Não tem jeito Não tem jeito Ah, agora ficou organizado Ficou bom, ficou bom Tipo assim, entendeu? Aham Ficou bom, ficou bom Aí a gente faz aqui, deixa eu ver Faz pra pessoa sair pelo outro... É que aqui, é... Dá pra fazer, peraí É, não, mas ficou bom Acho que o bom Não sei se a gente deveria fechar realmente essas laterais, tá ligado? Entendi, você não quer fechar não? Fazer o cara... Porque aí, como a gente tá com poucos oficiais, a gente não consegue controlar os quatro lados, eu acho É, pode ser, pode fechar também Pode fechar também, se quiser Pode fechar as duas laterais e deixa só as principais, tá ligado? Pode ser Pode tirar esse bagulho aqui, vai dar só um arraso Tá aqui, ó Ei, bigode Oi Tem que fazer lá na rodovia, lá, pô Na rodovia? Por que na rodovia? É... não, porque lá é um lugar bom, tá ligado? Ah, na rodovia... não, acho aqui melhor, hein? É, lá na rodovia Tu acha na rodovia? Ah, não sei, porque não tem muito fluxo, não Você acha que aqui não tem muito fluxo? Aí, ó Aí, ó Chegou, né? Já chegou daquele jeito, né? Nossa, não viu Só me bloqueei, moço Não vi, creme Você tá bem? Aí, ó, meu bagulho funciona, tá vendo, trapa? Ele veio da onde? Ele veio da onde? Lá de cima? Lá, lá de cima Lá de cima Mais um, mais um, mais um Meu Deus do céu Ele parou, ele parou, ele parou Doutor, então faz o seguinte Pode, já que o senhor desceu... não, desce do veículo Encosta na direita ali pra gente realizar a abordagem no seu, tá? Deixa eu... Depois que eu me masquei... Pode vir aqui Só vai deixar as duas principais Pode... o aluno vai realizar a abordagem no seu, tá bom? Então a gente vai fechar inclusive as laterais e vai deixar só a principal Aí a gente só vai ter que se preocupar com as principais, tá se viu? Eu saí, tu volta Eu saí, pô, daí tu volta, cara Como assim? Não deu nem tempo, pô Faz o seguinte, doutora A senhora vai descer... a senhora vai botar seu veículo ali na barreira Encosta lá na barreira lateral, tá bom? É isso que eu tô falando, doutor Pode fazer, né? Onde é que eu boto pro... É o que eu tô falando pra senhora Pode ir, entrar e colocar lá na direita da barreira Oi, filho Opa Filho Ih, filho Ó, admitiu que tá armado Esse aqui, ó É, doutor, falar a real, né? Vou dar fuga Boa, cidadão Teria o que fazer, né, doutor Pode tudo É, o mesmo tem uma MP5 e... 144.862 Nossa senhora Ah, né? Você também vacila, né? Irmão, existe o burro Pra que tu vai dizer que tá armado, irmão? Nós nem ia te revistar, viu, doutor? Ele ia, ele ia, ele ia Ele ia, ele ia, ele ia Não ia, não ia Só quero prosseguir, tá, mano É, se eu deixo... Só verifico a documentação Se é a documentação do veículo Central, é... Não é pra realizar a abordagem Do lado de fora da operação, tá? Só do lado de dentro das barreiras Positivo? O senhor já foi abordado já, doutor? É isso mesmo Opa Já 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 Só encosta ali Porque como a abordagem não foi feita de forma correta Aí a gente vai realizar novamente no senhor, tá? Opa, doutor, vai me cuidar? Não, a gente só vai checar a placa do seu carro Não, não é meu não O veículo é do senhor? É mesmo? O senhor pode estar me passando aqui seu documento Sim, pode pegar aí Como é que é check, né, tropa? Vou verificar aqui se bate com a placa do seu veículo Positivo? Sem problema Sem problema Negativo Você que pegou o carro, você tem que saber quem é Não, lá tem muitos carros Oi Essa mina é toda debaixada, né mano? Positivo Doutora Tá, tudo bem Eu que estou falando aqui, tá? No meio da abordagem a senhora não vai fazer isso Vai fazer o seguinte De quem é o veículo? Exatamente isso que eu estava perguntando Pode falar A senhora não sabe de quem é o veículo? Não A senhora não tem o documento do veículo, a senhora pega emprestado e vai passear Exatamente Positivo Família é isso, entendeu? Família é isso Deixa lá e a gente pode usar Correto, então Assim que a senhora pega um veículo A senhora tem que saber qual a procedência do veículo, né? Porque se o mesmo for roubado Pode deixar na minha casa Não, doutora, doutora, doutora Não, 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 não Vamos trabalhar aqui com fatos, tá? Eu não sei onde você mora Eu não sei quem é a sua família Se o veículo for roubado Quem vai ser conduzido e levado para a DP é a senhora Não quem deixou lá na sua favela, tá entendendo? Então o senhor verifica se está roubado ou não Então a senhora tem que saber de quem é o veículo A senhora não sabe de quem é o veículo? Não, não sei Isso que eu estou dizendo inclusive ia perguntar aqui, entendeu? Mas não deixou eu perguntar Então, mas a senhora pegou um veículo numa comunidade, correto? A senhora não sabe de quem é o dono A senhora não tem o documento do veículo A senhora quer que eu deixe a senhora perguntar de quem é o veículo? Boa Tá, você vai aguardar aqui um momento, tá? Tô aguardando Vocês querem que eu feche aqui? Porque caso venha algum engraçadinho Os senhores tenham que ir no acompanhamento vai ficar aberto, né? É melhor, né? É melhor ficar aberto para manobrar Deixa eu te pedir uma coisa É porque essa barricada aqui também ficou bem esquisitinha Não entendi Não entendi Pede para os oficiais anunciar quando a rádio pode liberar alguém Beleza Tá, tudo bem, tudo bem Perfeito Obrigado Que é a P Central Assim que algum indivíduo for liberado da operação Por favor alertar aí em que seja no PR, tá? Para que os speed fiquem ciente do mesmo Positivo? Positivo Faz o seguinte Passa Pede para saber quem é o dono desse veículo então no seu rádio aí E pede para o mesmo É, porque você não sabe quem é o dono, né? Pede para o mesmo vir até o local aqui Para a gente checar se bate a placa e o documento Pega aqui, ó Pega aqui, ó Quem foi? Foi algum dos senhores que fez aquela barricada lá do outro lado? Aí, obrigada Que bom, tá precisando Foi você? Foi, foi eu Foi você? Pô irmão, tá igual sua cara toda esquisita, né? Então vai lá e tira tudo por favor Vai lá e tira tudo por favor que eu já refazo Ô bigode Oi Situação do indivíduo ali, ele quer saber como é que vai proceder Pode conduzir, estava armado, né? Tá Você conduz lá enquanto continua da moça aqui? Pode levar, porque estava armado Gente, de quem é o Lancer Azul? Ai, de quem que é o Lancer Azul que estava na Comu? Tem como alguém ligar para ela? Ah, deixa que eu ligue, deixa que eu ligue Você tem o nome aí da dona do veículo, doutor? Porque ela tá... É, eles querem que ela venha aqui para me liberar porque eu estou com o carro dela Só que o carro dela, o celular dela está fora de área Mamou Mamou, tá? Ô comando, aquela aí não foi o que fiz não Já falei, já falei Foi não? Não, foi não Um carinho, perdão? Tá Deixa eu só... Aham, aham Só ver se tu consegue falar com a Alain para mim Porque aqui no meu celular está dando fora de área Nossa, o cara abri ali no 12, batei em tudo Mudar do Audi, né? E voltou, né? Aham, e depois deu fuga Aqui é bom, aqui é bom para acompanhamento, eu falei Espera aí Que é a P central É... quem foi o Steve que... Que colocou essas barragens aqui do outro lado? Não foi eu não Não foi eu não Não entendi, não entendi, Fox Estão sofrendo essas barreiras, viu? Aham, não entendi Aquelas ali que eu fiz É para ir para aquele lado ali? Não, não, já foi É para o outro lado lá Se as duas outras VTRs começarem o acompanhamento Vocês podem ir para aquele local lá Que lá vai ser onde vai ter mais fluxo, entendeu? Aí vocês fazem a rotação Se tiver dois lá, pode ficar dois aqui Se tiver dois aqui, pode ir dois para lá, entendeu? Se lá ficar vazio, os senhores podem ir para lá, tudo bem? Positivo Ninguém veio? Agora quebrou, né? É Para saber de quem é o dono disso aqui, né? Ô bigode A mesma ali disse que a dona do veículo está dormindo Vamos para o senhor aí, Viga Aí, como não tem como comprovar que o veículo é dela Exato O veículo vai ficar aqui Ela tem que ir para alguém buscar ela, é Fazer Positivo então Se não, tem que fazer, entendeu? Doutora, você pode me confirmar, por favor, o nome da dona do veículo? Porque a senhora falou que conhece, né? Quem é? É, a senhora não me lê o nome dela Positivo Como a mesma não compareceu, eu consigo liberar a senhora, tá? Mas o veículo vai ficar detido aqui Vai ficar detido por quê, doutor? Se eu quiser, eu posso até passar por aí Doutora, não, 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 não Eu não tenho a confirmação do dono do veículo Você pode saber o nome, mas eu não tenho o dono do veículo A senhora não está com o documento do veículo A senhora sabe o que acontece quando o indivíduo não tem o documento do veículo? Sei, doutor, você não vai querer me ensinar isso Tudo bem Pode ficar tranquila Tudo bem, então A senhora pode estar se retirando do local Tá liberada? Ótimo Ela se acha a última bolacha do pacote Ela se acha a última bolacha do pacote, essa mina, mano Ela se acha a última, tá? IP Central, novamente Alguém colocou essas barreiras aqui do outro lado Da Blitz Pô, mano, aí cagou, tá? Cagou quem fez isso aqui, mano Cagou gostoso na... Meu amigo Nossa senhora Central, responde aí, por gentileza, Central Ninguém sabe quem foi a pessoa que botou aqui essas barreiras aqui desse outro lado? Toma, mais um ficou de exemplo lá, o Vigan Cidadão, o senhor já vai ali encostar no acostamento, tá bom? Sem a moto, sem a moto, desce da moto, desce, desce do veículo Isso, vai para o acostamento ali, ó Eu vou levar esse veículo ali Pô, cidadão Qualquer um consegue tirar as barreiras, Central? Eu não vi... Um fraco ali apareceu... Um fraco ali apareceu para mim Eu tô conseguindo aqui tirar ele Agora ele caiu Que doideira Qual barreira você conseguiu? Essas aqui Você consegue? Então acho que foi você que colocou Mas o que que tá pegando aqui, Chef? Ah, aproveita e tira todos eles Peraí Um momento Pode seguir aí a Luna com a abordagem no mesmo Quem foi, Flash? Não foi você não, Gudão? Eu não, nem coloquei isso aí não Tem que saber quem colocou lá do outro lado, velho Colocou igual a bunda, mano Meu Deus do céu, cara Deixa eu fechar aqui Vou pegar seu documento aqui Minha Nossa Senhora, que bagulho feio isso aqui, tá? Ó a minha, ó, como fica retinho, ó Ó lá, do outro lado que eu fiz, ó lá, coisa linda de se ver Aí, do outro lado ali, Cleitinho Pô, Cleitinho Pelo amor de Deus e Cleitinho Deixa eu falar com ele Pode ir atrás de novo, voltou O mesmo veio da carona pra moça que se liberaram É, vem cá, doutor O senhor tá com algo ilícito aí? Pode abrir o jogo, abre o jogo pra gente É mais fácil Tem nada ilícito aí com o senhor? Não, já tá vindo comigo Tem também não, pode olhar E qual o motivo aí do senhor estar em alta velocidade? Não, eu nem... Eu nem sei Eu sabia Eu só vi a polícia Tipo assim, eu tava vindo Aí eu vi só a polícia e passei Aí quando eu cheguei bem de perto A placa apareceu pra mim, sabe? A placa apareceu pra você Pois é, quando o senhor vê uma VTR Principalmente com o Giroflex ligado O senhor já reduz a velocidade, entendeu? Porque fica mais fácil pra gente, tudo certo? Tudo certo O veículo é do senhor, tá tudo em dia o documento Tudo tranquilo, né? Pode prosseguir então Pode pegar seu veículo aí E ir embora aí Tá tranquilo, tá liberado, tá? É 10, é 10 Pô irmão, devia tá fumando da braba aí, tá? Conseguiram tirar a viga? Aí, alguém conseguiu Alguém tá conseguindo Alguém tá conseguindo Foi você, né vovô? Foi alguém Foi você, né? Aham Coloca a barreira não, né vovô? Ah Essa aí pode deixar, vovô Essa aí pode deixar Como aqui não tem muito fluxo Eu só vou deixar uma passagem aqui, tá viga? Aham E fechar todo o resto Fechou, fechou, fechou É, vamo fechar Cuidado pro próximo É, vamo fechar Não, vamo deixar só um espaço aqui pro... Pra pessoa passar, entendeu? Uhum Se quiser tirar a VTR da GOT Da GOT É A gente coloca ela pra dentro do... Do bagulho aí Que daí eu fechei tudo, entendeu? Da GOT, não Da... Core, falei errado O Primo 2 aí tá liberado, viu? Chequei aqui a placa já tudo Gostivo Pra deixar essa aí, tá? Se já tava, não sei Bota bem aqui no meio certinho Eu coloquei, eu coloquei Aí, vamo Vai, vai fofoqueira Vai fofoqueira Tá falando mal de mim Gostaram, né? Da barreira do pai, né? Cês gostaram, né? Do pai aqui fazendo a blitzinha, né? Minha toda debochada, família Pelo Deus, ninguém mais quer vim consertar o carro, não É, 34, tem que ir só no beco central É Monte-se pro beco, Speed Deixa eu ver se tá tudo fechadinho Fuga a pé Abatido Aqui eu faço, galera Um... Bota o cara Bota o carro O cara ficou chato Tô cara ficou chato O, o... o chato quer mais chato ganhando Tô cara não fechando show de travessa Não, o cara puxando as duas Não, o cara puxando as duas Não, a gente puxou o pedido Aí pessoa fica tudo feio Que lixe, já aconteceu comigo e isso Já aconteceu Já, já aconteceu Eu achei que eu tava aqui Acho que eu tava com a bolsa Não, não, tá tranquilo Já tá tudo safe Tá safe, tá tudo feito Tá tranquilo desse lado também, perfeito Só manter Olá Daniel, muito obrigado pelo apoiador Você viu que o pai é perfeito Pra fazer o bagulho aí Nossa, nenhum carro vem mais aqui não, viu Caraca, ainda botaram os coninhos Olha que bonitinho Os coninhos Eu sabia que tinha como botar coninho Nossa, mas aquele áudio veio 12 Veio, né Os caras são muito emocionadas Duas motos então Desce com a mão na cabeça Desce cidadão Desce cidadão Esse aqui já pode Pode fazer tudo Tentou furar o bloqueio, tá Aí levanta Mão na cabeça Que o senhor vai estar te revistando aí cidadão Como assim? É, o senhor tentou furar o bloqueio O senhor passou pelo bloqueio Em vez de ter parado O senhor continuou e permaneceu Positivo? Não, aí eu não tenho nada O senhor viu sim Porque o senhor furou o bloqueio ali, ó O senhor passou pela barreira Positivo Não tem nada de imagem aqui Nada de legal O senhor anda aqui na moto Na moto do senhor? O senhor Porque o senhor vem aqui Desde lá de cima Correndo A velocidade E batendo na outra moto ali Mas eu não Porra Nunca tem isso aqui hoje Nunca tem Hoje tem Ué Como eu saber não Ah, então a gente também tem que saber Que o senhor vai vir Então estiver ali O senhor atropela E aí É o trabalho da polícia, né Meu querido Fazer bleaches Fazer o seu documento aqui, doutor A moto é dele? Não, falou que tá no nome de um tal de Joe E aí eu verifiquei Era um tal de Igor Aí perguntei se ele conhece Igor Falou que tá dormindo De quem é a moto aí, cidadão? Igor Seu amigo Igor, né? Antes era Joe, né? É, só que eu chamo ele de Joe Não, 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 não A Fox perguntou o nome O senhor falou o nome errado E aí? Ele tem dois nomes Não, não, não Uma pessoa só existe um nome Se o senhor não sabe o nome verdadeiro É problema não é nosso Não, não, só de nome O senhor tem algo ilícito aí com o senhor? Não Foi revistado? Não Beira de costas aí O senhor tem o telefone desse Joe aí, né? Passa o número aí do Joe Ele tá dormindo Ele tá dormindo E passa o número Deixa eu ver aqui, peraí E essa nome tá no seu nome? Tá mesmo Essa aí já tá, essa aí tá tranquila Número cidadão Peraí, tô procurando aqui Tem muito nome Tem aquela nova, entendeu? O que é que senhores furaram o bloqueio e vieram parar aqui dentro? Tão vendo o bloqueio policial? Tem aqui pra você ter ideia Nem vi, nem vi Não viu, né? Não vi, não vi, não vi Peraí, tô só procurando o número aqui pra você Vou, vou Coloca o veículo do mesmo aqui, ó Desse lado Ou ele mesmo Aqui, ó No canto Rapaz do Mustang tentou se evadir da Beats Vem cá, doutor O senhor vai fazer aí, né Por favor, tá Pode já averiguar aí o porta-luca E o porta-mala do veículo, tá? Vê se tá no nome dele O chat tá grilado O chat tá grilado com quem? Vamos cidadão Vou lhe dar dois minutos aí, tá? Cidadão Cidadão, você não tá ouvindo não? Oi? Não tem o número dele não Não tem o número, né? E porque o senhor falou que tinha o número do mesmo? Porque eu achei que eu tinha Porque você achou que tinha Sim Como é que eu vou saber agora se o veículo não é produto de furto? Não é não Não é não? Como o senhor pode me provar que não é? Não sei se eu posso ser Você não consegue aí pegar o número da... Oi, Steve, você tem uma comida e uma água? Tô passando mal Tem comida também? Não Vai prevenido, né, macho? Pô, que isso Tava passando mal aqui já Tem quantas águas? Nenhuma Tem uns sete potes de água aqui, mas tá tudo vazio Pera aqui Chegou? Aham, foi Valeu Não, peraí, peraí, mãe O que é isso? Eu tenho dez águas, pô... Carrego dez garrafas comigo, eu acho Ave Maria Foi? Não sei, chegou aí? Chegou, chegou Chegou mesmo? Tá, minuto, aguarda aí Viga, o mesmo ali Falou que a moto era do amigo dele Ele falou o nome errado do amigo Aí falou que tinha um número, não tinha A gente não sabe a procedência do veículo Então é roubado É, então É porque assim Eu não tenho como Não tenho como induzir Que é roubada, tá ligado? A gente pode até Poderia pelo menos Conduzir ele pro falso testemunho, né? Porque ele Falso testemunho poderia O nome do amigo dele Aí depois que a gente Consultou na placa Viu que não era A gente falou o nome Ele falou, ah, é esse mesmo Aí ele falou que tinha um número Depois disse que não tinha Entendeu? Com mais, 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 né? Aham Todo errado É, fica no seu critério, tá? Entendendo? Se você quiser encaminhar, velho O cara tá no nível Vou liberar Pode ser por furto, tá ligado? Mas caso não A moto também não sai daqui, tá ligado? Tá A moto fica Ele vai ter que ir a pé Ó, mais um, ó E vai tentar mesmo? Foi, ó Foi, ó Já pensou entrar Nissan no ocupamento A Unistair GTR-5 Então pode fazer isso É, e você evadiu Da... Da PITS, que é sério Opa Como é que você quer que te ajude aqui, Felipe? Cidadão, abre o jogo aí O veículo aí é produto de furto aí? Como é que é? Não Não? Não E por que que você... Não é que você quer que a gente acredite Que essa... Esse veículo não é de furto Se você não me apresenta Uma prova concreta Se você não me apresenta O proprietário do veículo Se não apresenta nada Como é que você quer que acredite Na sua palavra? Você vem falar Preciso puxar a placa E o número dele, pô Cadê a placa? Ué O senhor falou que não tinha o número dele O senhor tem o número dele? Não, agora me fala Cadê a placa? Ué Cadê a placa dela? Me mostra a placa dela Onde tá a placa? Deixa eu averiguar aqui, central Como é que você quer que eu puxo Se não tem nem placa? Quer que faça milagre? Eu tenho uma... Não, eu chassi da moto aí Os números aí Imaginar Pra ficar vindo Puxar a placa aqui não existe? É, a moto se amata Que não tem placa, né? Então fala direito Você fala Puxar o chassi é uma coisa Puxar a placa é outra E outro Não é puxar Sachi Sachi Mas se foi aberto B.O. Não foi aberto B.O. de furto Entendeu? O que eu descobri Se é ou não É a placa Sabe, me entendendo? Se é ou não Nossa, eu tô achando esse bagulho Na mão Então, como é que você vai me apresentar? Sachi Não sei não, né Não é roubada, pronto Vamos fazer o seguinte então, doutor O senhor tem passagem aí pela polícia? Tem Tem De que passagem, que artigo aí? O senhor já pegou aí? Não sei qual que é o artigo não Mas O senhor pegou o que? Eu tenho Deixa eu ver aqui Vou mostrar o que Você não lembra? Vai ter que ver lá Você anotou? Ele falou Tentativa de homicídio Tentativa de homicídio Tentativa de homicídio Baixo calibre Uhum Então, como o senhor já não é um indivíduo aí Muito bem visto aí, né Pela guarnição O senhor vai ser encaminhado aí Por furto do veículo positivo? Como assim por furto? O senhor não tem O senhor tem o documento do veículo? O senhor tem um dono? Ó, olha Olha a lapada Toma Toma É coisa boa Ave Maria Bagaceira Até os pneus foram pra fita O senhor vai ser encaminhado aí Por roubo aí do veículo E falso testemunho Positivo, doutor? Acabei de averiguar ali com o comando Ele falou pra encaminhar Por esse seguinte motivo Positivo? O senhor não tem o documento? O senhor não tem nenhuma prova De que o veículo foi deixado com o senhor? A gente vai averiguar ali Se tem um BO na moto Se tiver aí Que o senhor vai rodar mesmo Tranquilo? Se tem um BO pra você Primeiramente Positivo Positivo Central O senhor está dentro De oferecer A moto tem algum BO? O senhor vai ter o pneu do veículo Somente o tirador do lag Pode aplicar no pneu do veículo aí Central Deixa o mesmo Se você vai de do local Desce do veículo Desce do veículo Os outros Três do veículo Desce Desce do veículo Desce do veículo Desce do veículo Desce do veículo Desce um cara desse aqui. Nossa senhora. Vamo aí indivíduo, vamo aí. Vamo conversar. Ixi, meu Deus do céu, que que é isso, gente? Ele vai entrando no metrô, central. Vamo cá, central. Isso, isso, já vai revistando os caras, né? Óbvio, óbvio. Óbvio. Tá vendo que isso oferece um risco com a guarnição, não? Todo abusadinho, né? Tirar sua máscara aqui, ó, vagabundo. Vagabundo. Vagabundo é você. É você. É você. Isso. Vagabundo. 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 Toma. Toma. Tá emocionado? Cê tá emocionado? Cê tá emocionado? Pode liberar ele, pode liberar ele. Pode liberar ele, tá? Vem aqui, vem aqui. Tem dois ali. O Rosinha pode liberar com a moto. A moto é dele mesmo, tá? Pode liberar o outro sem a moto. Ele vai sem a moto. Fala, cidadão. Da onde é que o senhor surgiu? Da onde é que o senhor surgiu, primeiramente? Eu vim correndo, mano. Eu vim correndo. Vou desligar toda a situação. Tá, peraí, peraí, peraí. O senhor veio correndo e o senhor entra aqui na nossa operação? Não é assim, não. Vamos trocar ideia ali fora. Calma aí, vamos lá. Se não o senhor quiser trocar ideia. Positivo. O senhor tá armado aí? O senhor tá armado aí? Tô não, mano. Tá, tranquilo. Já entrou na mente? Ei! Alugamos um triplex na tua mente, irmão. Você é muito tranquilo. Você é muito fácil. Você tá todo nervoso. Você é muito fácil. 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 Perdeu um fuzil de otário. Vai lá farmar pra conseguir outro, morador. Bora farmar, morador. Vamos farmar, morador. Vem, cidadão. Pode acompanhar. Vamos farmar, morador. Vamos farmar, morador. Faz fácil o vídeo de Entranamento do cidadão daquele ali Tá, vamos trocar uma ideia aqui no cantinho O que foi que aconteceu com isso aí? Vai vendo qual é a cena A cena? Que cena? É o que? Um filminho, uma novela? Tá, vamos lá Vim pra cá, tá ligado? Pra saber sobre o recrutamento Da polícia Aí a dona lá, com a sua visão Que ia ter amanhã às 6 da noite Só que tipo Amanhã às 6 da noite, infelizmente Eu não consigo estar por aqui Ah meu querido, isso aí, já temos dois problemas O meu é o seu, se você não consegue estar aqui Eu não tenho o que fazer, eu não vou adiar o recrutamento E colocar no seu horário só pro seu participar Com certeza, com certeza, não É sobre isso que eu vim falar com o senhor Aí tipo assim, como eu não vou estar nesse horário Eu queria muito fazer o recrutamento Queria estar vendo com o senhor da melhor maneira Eu tava falando com o Cori, ali eu falei E me entendeu e falou que tipo, era pra eu vir pra cá Pra próxima praça que vocês estariam por aqui Coloquei o outro no P2 Eu vim correndo de lá da DP pra cá, tá ligado? Então, recrutamento solo A gente não realiza esse tipo de recrutamento não Entendeu, cidadão? Entendeu a visão? É, a questão aí é o senhor conseguir participar mesmo do recrutamento que vai haver nesse horário Aí, se não, aguardar o próximo, entendeu? Não tenho como abrir uma exceção só pro senhor Porque daí vai chegar mais dez me pedindo uma exceção E eu não vou conseguir fazer, entendeu? A gente tem que disponibilizar uma equipe É todo um trabalho, tem todo um custo pro governo pra realizar um recrutamento, entendeu? Pra gente realizar um recrutamento pra uma pessoa não é possível Falar outra parada também, sobre recrutamento É o que? Código Q? Código Q Código Q Somente? É, tem tudo lá no... Não, tem tudo lá no e-mail lá O senhor pode verificar tudo que pede lá no... O Maká também? Que bonito Pode algemar já e... E é isso aí, tá bom o senhor? Valeu, valeu Não tô dando pra algemar Não tô dando pra algemar Eu não tava conseguindo Ô, Fox, você consegue retirar a cada mesmo aí? Eu já tirei já Eu já tirei Tirou tudo já? É, o senhor, como proceder com aquele indivíduo sem camisa ali? Ele não tava armado nem nada E pelo menos tá colaborando O veículo é dele? Então... Não sei Não, peraí, ele tava envolvido? Pode levar ele como cúmplice Pode levar ele como cúmplice Se você tava xingando o Zacato também, tá? Positivo Se tiver lá no artigo, no código lá Que eu não sei se tem Se não, só leva por Zacato O quê? Zacato? Cúmplice? Não, cúmplice Tem lá, ó, Fox? Cúmplice Posso verificar agora? Não sei Verifica lá, por favor Dá uma olhada aí, o Ruivo Dá uma olhada A moça aqui tá cooperando também ou tá xingando? Ah, essa daqui Eu tô xingando Outro lá, a gente alugou um triplex na mente, viu? Alugamos um triplex, viu? Emocionadíssimo Emocionadíssimo Pode... Tá aqui o documento aí, ô, doutora? Documento? O que que seria isso? O que que seria um documento, doutora? É, doutor O básico da visa De quem é o veículo? De quem é o veículo? Não faço a menor ideia Confere lá pra mim, Fox Acho que é daquele rapaz ali, tá ligado? Confira É ele mesmo É ele, hein? Chico Brito? Aquele lá? Chico Brito é aquele ali Tá O outro lá vai ser encaminhado também Todo mundo sem encaminhado Qual que é o teu nome, doutora? Vem cá, o senhor Chico Brito é Pode deixar que eu prossigo aqui É... Dá uma volta aqui, ó Faz a volta aí A gente não realizou o transporte Acabei de ver aqui o código penal dos crimes Se visse, não achou nada sobre o cúmplice, né? Tá, vem cá, doutor O senhor tava xingando também, doutor? Negativo Não? Por que que minha guarnição passou aqui Que o senhor tava xingando também? Negativo Quem tava xingando, não foi levar O senhor sabe que o senhor tá agindo aí Como cúmplice aí, né? Na situação O veículo é do senhor Tá, então... Certo? Os meninos estavam armados São da sua família aí, é alguma amiga ou quê? Você vai encaminhar aquela menina ali pra mim? Aquela ali é que eu fico É a que você fica Ela também tava armada O senhor não tava com nada? Eu vou estar tirando... Não, não Tá, o senhor vai ser encaminhado também Positivo? Positivo Positivo Você entendeu aí seu crime, né? Ó, confere aí de novo Porque ela tava com a Kaia Muni Bem embaixo da mochila, sabe? Uhum Reveste ele aí, confere de novo Caralho O dela é só de armamento de alto calibre Ah, ele tá mesmo Tá? Tá É, isso aí é bom sempre fazer Que os engraçagens Sempre voltam lá embaixo Positivo O outro, o outro Quem foi que evitou ele aqui? Só pra mim já dar uma atenção O de camisa vermelha Que você disse que não tava armado QAP Central É, quem foi o Steve Que realizou a revista No Rapaz Aqui Sem Camisa? Foi o comando de vocês lá Foi o... Se não me engano, foi o Viga Foi o Viga? Tá Sem dúvida Então faz o seguinte É, encaminhar... Pode encaminhar ele também Porte legal de arma aí De baixo calibre Tá bom? Positivo Já fez a apreensão do ilegal E o que vai fazer? Da arma tá comigo aqui E o resto você pode tirar lá Qual arma que ele tava? Tava de Five Positivo E o de... Amor E o de camisa vermelha Que você aqui pegou? Eu olhei, eu olhei, eu olhei todos Eu sempre olho Eu só falei porque como Essa daqui tava bem no fundinho do bolso Entendeu? Bem no fundinho, né? Positivo É... Pode ir lá com seu amigo lá, viu doutor? Você não vai ser encaminhada na mesma... Vai lá Valeu Dá uma voltinha Caraca, blitz do pai tá... Tá dando coisa... É... Não posso taxar o comando, né tropa? Poderia taxar, mas não, entendeu? Pô, tá da hora, mano E liberaram o cara com a moto Ah, não A moto tá ali Positivo Central Todos os veículos que forem apreendidos É... Vou colocar aqui do outro lado da operação, tá? Do outro lado aqui das... Das... Cerquinha aqui Tá fazendo, tá fazendo coisa, tá? Nosso... Bebida não vai, tropa Vou ter que tomar lanche Ah, vai sim Nossa, gostoso Tante coisa que eu tava, véi Três rádio Um lanche Curtiu, né? Curtiu, né Flash? O coisa do pai, né? A operação, né? Curtiu, né? A operação, ó Três AK já Mais de três pistolas Dois veículos detidos Só os vagabundos Deixou os caras fracos agora Aham Tô democionado Um triplex ali fácil Deixa eu ver o Flash Não foi nem duplex Nem apartamento Um triplex no amigo ali Tomar um chá Pra pelo menos A coisa não ficar na minha mão Vamos lá, vamos lá Eu quero trocar o melhor Muito mais KP Central Cadê as Speed E as GTM Que tavam participando Da operação GTM em breve QRL na DP Pra fazer a prisão De um indivíduo Que ganhou Alguma QRL em andamento Speed 01 Caminhou no indivíduo Até esqueci O veículo ali Quebrou, Steve? Oi? O veículo lá quebrou Quem é o aluno? Quem é o aluno? Aluno é esse Aluno é esse Positivo, senhor Parou Já desce do veículo E aí volta, 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 volta Desce do veículo Desce do veículo, cidadão Positivo Já vai ali pro outro lado Já pode entrar ali na Eu encaminho Na operação Tá na operação Cidadão, cidadão Para de correr Oi? O senhor tá armado aí Tô não? Tô armado O que que o senhor tá? O que que o senhor tá com máscara? Tô com nada Pode ir Seu bandido Por que o senhor está com máscara? Eu tô perguntando É porque eu tava na praça lá agora Tá ligado? Calma, o senhor tá muito nervoso Calma, calma, calma Calma, calma Posso sair da rádio? Pode sair da rádio Pode sair da rádio Pode sair da rádio Calma, o senhor tá muito nervoso Vamos trocar ideia Namorou o senhor tá gritando Sai da rádio Tranquilo Vamos trocar ideia Tô nervoso é o mesmo O senhor tá nervoso, né? O senhor tá sobre efeito de drogas? Aham O senhor tá sobre efeito de drogas É porque eu tava na praça Agora eu tinha três carros me seguindo Eu tava milhão passando aqui Por causa disso Tinha três carros Tinha três carros me seguindo Três carros me seguindo Por que motivo? Ah, eu tava na praça lá Os carros sem aquele caralho mesmo Tá ligado? Passa seu documento aí pra Fox Pra ela averiguar o documento Qual que é teu nome? Qual que é teu nome? Marreta Pombal Tá, fechou Mota é dele Mota é dele, né? O senhor não tá com nada ilícito aí? Juro, juro pro senhor mesmo Pode revistar aí Eu tava correndo do cara mesmo Pode, pode revistar assim É o vídeo de costa aí Que eu vou tá realizando na revista É porque os caras Tão realmente me seguindo mesmo Se o senhor tá sobre Três carros O que seria esse cloroformio aqui? Cloroformio? Ah, o que que é isso? Ah, esse daí é De fazer produto de limpeza E essência de narguile Essência de narguile, né? É, pode ver aí Se o senhor vende aí Narguile, essência, carvão Esse bagulho aí E isso, tem uma tabacaria Isso, eu vou montar aí Tem uma tabacaria Vou montar em breve aí Confirma pra mim Ô, Fox O que que Pra que serve aí Clorofiformio? Deixa eu só averiguar Que o nome de novo Qual é o fórmio? Qual é o fórmio? Posso pegar aqui Uma amostra aqui do produto? É M2003 Pode, pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode passar aqui, Fox Pode, pode Calma, calma Calma, você tá muito nervoso Você tá sobre o uso de drogas, cidadão? Eu juro pro senhor Que veio três carros atrás de mim, senhor Juro pra tu Não tô brincando não Se quiser puxar o fundamento aí Quase era o carro Três carros azul Três carros azul escuro Tipo assim, eu tava na praça Tá ligado, ô, são policial Tava na praça Aí eles olharam Tipo assim, eu vi de longe Que eles tavam me olhando Aí eles falam assim É aquele caro ali mesmo Aí eu queria moto, né Por isso que eu tava Tem uma lá Nem vi a blitz Por isso que eu vim correndo Botei a máscara Pra ninguém me reconhecer Reconhecer Eu vim pra cá Reconhecer? Vem cá Reconhecer, aham Novamente E esse spray aí Isso é pichador profissional? Como é que é? Ou o senhor vende lá também? Isso é Pra pichar os narguilhas Pra pintar os narguilhas Pintar os narguilhas com spray? O spray serve pra como? Pra fazer solventes, etc Mas também pode ser usado Em fabricação de lolol Ou lança perfume O que mais ele tem aí? Ah, eu posso explicar pro senhor? Não expliquei pra gente aí Spray Spray é uma lata, certo? Sim, com certeza, moça Spray eu tô até com a essência aqui também Mas e o spray? Você usa pra que esse spray? Ó, o cronoform aí Eu pego os narguilhinhos como Estragado Passa o cronoform Como um aço, né Ele tira a tinta Passa o spray E a essência aí É pra montar uma tabacaria Que é bom, né Spray É, spray Tinta Spray Spray Spray? É Não, spray não Spray 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 Isso, isso Onde fica a sua tabacaria? Tabacaria? Eu quero montar ela Próxima àquela loja antiga Perto da DP ali da praça Ainda não, ainda não Ainda não existe Ainda não Não sei se o senhor lembra Eu tinha uma tabacaria ali Antigamente ali Que fechou E eu vou montar a minha ali E essa bermuda de maconha aí Cidadão Eu vou me te pisar na casa Eu dou um dois aí Não, eu tô vendo O senhor deve ter cheirado um pó também Né, irmão Porque eu não amei Tu é doido Não, raiozinho, não? Nada? Nada, nada Só maconha Só maconha Só maconha Doideira, né? Doideira Loló, não Tu é doido Lança, tranquilo Nada Só maconha Fox, você fez a revista ali No veículo dele ou não? Uhum Que natural Pode ter que sair Mas é, eu juro pra vocês mesmo Eu tava só fugindo desses três carros azul mesmo escuro Só três Qual era a característica dos veículos? Carro rosa, o senhor sabe o modelo? Três carros azul escuro Azul escuro É mais ou menos Isso É aquele pique daquele lance Que tá na minha frente aqui mesmo Naquele jeito É o 9 lá, né? Uhum Era dois carlines E uma BM Mas isso aí é o que? Dívida com crime? Alguma coisa? O que que é? Talvez deve ser os outros Os atrasalados aí, né? O que que tá querendo aí É derrubar nós aí Mas não vai derrubar não, pô O MC é sonhador E por que o senhor tá tão alterado assim? Por que dá sua... Sua angústia aí? O senhor tá tão apressadinho Tão ligeirinho Opa, o senhor tipo assim Quando você tá na praça Quando você tá na praça de boa, né? Vendendo seu produto take-up aqui Quando você tá na praça de boa E vem três caras atrás de tu Encosta, encosta, encosta É, o coração disparou É, tu é doido O senhor tem dívida com crime? Alguma coisa? Com crime não, senhor Com crime não Já fui preso uma vez já Por roubo Mas eu já apareci Dessa vez já Sim, é meu? Um ciclo, um furto Um ciclo, um foi furto É, furto, aham Senhorita A senhorita trabalha com o que, senhorita? Com essa veicula de aula Com essa veicula de aula Será que é a veicula de aula? Sim E quais são os tipos de produtos Que a senhora utiliza Em sua sala? Não, doutora Em sua gente fala, né? Porque o cara é morador E tem mais um Tô nome todo grandão Que eu esqueci Que os produtos que a empresa fornece Ah, nada Ficou nervoso Minha moto aí é Como é que é a moto? É do senhor, né? Não, não, senhor Graças a Deus Como é que o senhor vai cumprir esse veículo aí? Eu pedi E pedi empréstimo No banco fleca Pedi empréstimo No banco fleca, senhor Banco fleca? Isso, pedi empréstimo Aham Com essa moto minha aí Já paguei três passos Eu vou estar auto-anuncio aí Pelo uso indevido aí De máscara, tá? Ocultação facial Se eu não vier usar novamente O senhor tá liberado Tá bom? Tranquilo, senhor Só aguardar aí No canto Mas eu peço pro senhor aí Devolver seu produto Posso ficar com a amostra aqui Que eu vou levar pro ambulatório Pra gente averiguar se Tudo bem? Se puder até divulgar Minha loja de ciências também Vou divulgar sua lojinha Perfeito? Ô, Fox Aplica Aplica, então Uma multa de 50 mil No mesmo aí Por ocultação facial, tá? Pode estar liberando ele Pegar aqui seu documento Pegar aqui seu documento Tudo bem? A gente poderia estar realizando Esse procedimento, possível? Vai doer não, né, doutor? Não, não dói não Tem medo de agulha, doutor Não, prometo que não dói Por que alta velocidade aí, cidadão? Pô, cara Tava me apressado Tava me apressado Eu acho que era interessante O senhor baixar um pouco O índice do filme Que o senhor colocou no seu veículo Que acabou E também porque Eu não achei que ia ter Um monte de Um monte de parada Do passar aqui, né? Cadê o Bru? Ô Bru, você pode botar o... É o Bru aqui? Ah, meu Deus Que bagulho feio Bota o Grail lá do outro lado Que é que a gente vai botar os veículos e as vezes lá Tá demorou? Já conversou com o mesmo aí, Alana? Positivo, tá tudo certinho Chega aí, cidadão Você conferiu, você averigou se a placa do veículo bate com o nome do mesmo? Que, cidadão? É meu, é meu, pô É seu? Ah, é meu Ele realizou já uma revista lá no seu veículo, ainda não? Já, ah lá Os outros dois oficiais, o Flash e o Cleitinho, efetoram a revista No veículo? Positivo E eu fiz o teste químico aqui do indivíduo e não apontou nada Cidadão, então a gente vai tá dando isso aqui como uma advertência verbal no senhor Pro senhor ter mais cuidado aí e andar no limite da via, correto? Pode pegar seu veículo e tá liberado aí Valeu, valeu, bom trabalho aí, mano Obrigado Com licença, Eduardo Pode falar A Giatura Speed ali, ela aconteceu um problema aí que ela acabou... É, então, mano A Giatura Speed ali, ela aconteceu um problema aí que ela acabou... Entendeu? Ela tá... O senhor quer que eu pegue a minha lá pro senhor? Não, eu vou buscar outra Tá, pode ir lá, então Fechou? Tá, tá liberado, pode ir lá O que aconteceu com os bagulho que tava aqui? Nunca vi bichinho pra gostar tanto de outra moto, rapaz seu Só pra deixar pra você ver que eu vendei uma cara e uma TV Não, os três Tinha o outro Tava com o bagulho e a mina também tava com o bagulho no final da mochila Foi duas AK Não acredito não Uma PT foi Coisinha boa É bem empregado Aí é foda Não, mas ele tomou uma mutinha boa Tomou uma mutinha boa? Coisa boa Coisa boa Coisa boa Coisa boa Coisa boa Oi Coisa boa Oi Nunca mais ele xinga, tá? Tá liberado Tá liberado Eu verifiquei a placa, a documentação dele e tudo bate Olha o que tá liberando ele Esse pode conseguir Negativo Não, não Só tá com algo ilícito aí? Mas se o senhor quiser eu revisto É, você tá com alguma coisa ilícita? Tá Muita coisa, muita coisa ilícita Água Garrafa vazia Coisa boa Pode pegar aí seu veículo Tá liberado Tá liberado Vamos junto Ah, esqueci de uma coisa antes É, e 1200 rosas tá liberado Vamos Tudo, dois Ó, isso Opa Epa, tira esse cabelo aí Agora pronto Eu achei que ele ia aplicar, Ju Eu já saquei o taser Porque eu ia pegar ele no rolamento com o taser ainda Só com o resto Agora pronto Vai matar no sangramento, né? Muito carro, viu? Já preso Na verdade dois, né? Dois e um motos Tá bom Muitos, na verdade É, muito Mano, tem outras coisas que tá grudando na minha mão Que ótimo Dá um... Eu tava com dois Eu tô sempre fazendo isso aqui, ó Eu também O meu também Tá grudando toda hora Não sei porquê não Nossa, que ótimo Coisa boa Mas, mano Já foi três AK Uma PT Três AK? Duas PT, na verdade Duas PT Caralho, AK é louco, tá? Não, tá vendo? AK, AK Tem uma AK e 100 muni ainda, tá? Ah, ela E o outro que a gente... Nossa, só os desaforadinhos mandando o preço Não, tá gostosinho, tá? Ainda bem Que você vai pegar os bolsinhos de baixo O melhor é o show de comédia Porque os caras vêm lá de cima na bala Bate aqui quando é de moto Vem parar no meio do bagulho Olha, ó Ai, ó Esse aí, velho Eu fiquei com o modo O primeiro que bateu É ele de moto, velho Ah, já dá porra Gostaram, né? Da minha blitz, né? Vocês gostaram, né? Aluno, aluno Aluno Realiza 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 Ali dentro da Ali dentro da operação A abordagem dela, tá? Pode me seguir aqui, dona? Posso, posso Aham, vou pegar a placa da sua moto pra conferir os documentos, vai? Pode pegar a placa da sua moto pra conferir os documentos, vai? Pode pegar a placa da sua moto Ô, vovô, tem como você tiver essa VTR da corrida aqui? E aí, tudo bem? Chegou mais? Bota lá, bota lá pro outro lado Melhor Essa speed aqui tem dono? Tá de boa, tá de boa Pode ir Tá de boa, vai lá, bom descanso Falou, até amanhã Valeu, valeu Qual que era a cor? É, rosa cromada Tá, né? Ela tá, ela tá É, gtm, uma moto lá em cima Pode ir, pode ir atrás Acabou de dar a volta, tá? Se eu não me engano, era um R1200 Cor amarela, eu acho Me divido com a mochila branca e azul Se eu não me engano Eles não viram, mano Como é que pode? Nossa, eu tô pra tomar um chá por causa desse bagulho, sabia? Nossa, tô com ódio também Tá tudo da hora O quê? Tô grudando o celular e o rádio Beijo e a vida Ali, a dor do carro Trani, você não acompanha o S1000 Como que é seu nome? Luquinhas Luquinhas? Eu vou pegar aqui seu documento, tá? Aham O senhor tá armado aí, senhor Vem aí Não, senhor Lucão Cabuloso O que você falou, Luquinhas? Ah, é porque a galera me chamou assim Acostei o meio, dona Desculpa Ah, mas assim Quando a gente pediu seu nome Você manda seu nome completo Algo ilícito Eu peguei aqui a placa Não escutei, senhor Perdão O senhor tem algo ilícito aí? Ou com o senhor no veículo? Senhor, vou ser sincero Tô, senhor Tá com o que aí? Tô com ácido bateria Pra que que o senhor utiliza esse ácido bateria aí? Então, senhor Isso aqui eu vou ser sincero pro senhor, tá? Pode ser sincero Seriedade total O documento é muito bato, hein, tá? A minha mãe trabalha com A minha mãe trabalha com um negócio aí de De química Aí eu fico roubando, tá ligado, Del? Não, aí tá bom Pra tentar criar alguma parada aí pra cidade Mas tu usa isso aí? Tu faz alguma coisa que você... Uso, uso Uhum Tá falando de ácido bateria Faz mal não pra tu? Uhum Faz, às vezes faz Mas eu gosto da lombra Posso então... Tá revistando o senhor aí? Pode ser senhor Pode ser senhor Essa mota é tua, filho? Essa senhora Positivo, já chequei a placa e documento Positivo, senhor Daniel Tá tudo certinho Tá obrigado pela população do senhor Pode estar a atenção Aço da bateria, doutor Posso estar pegando um aqui só pra mim ver a bula Ver certinho aqui Faz a boa aí, pode ir Faz a pesquisada no produto aqui também, tá? Seu senhor Não precisa botar a mão na cabeça não Obrigadão aí Tranquilo Opa, coisa boa Dá uma olhada nesse aí também Posso responder minha mulher aqui ou? Que ela tá... Que ela tá... Dá uma segurada Se ela estiver ligando o senhor Não deixa eu mexer no telefone aí Ah, então tá Posso passar um kit químico aí no senhor Só pra ver se o... Você jogou com o esgoto... Você não quer esse não, mas pode, senhor Pode, pode, pode do senhor Tá do seu lado É, tá de banho já Só porque é rico, né? Nada a porra aí Bota suas mãos aí pra frente O que que eu vou estar realizando aqui? Valeu Eu não consigo verificar o veículo Eu não consigo verificar o veículo Dá uma olhada aí Pode olhar Dá essa afastada aí Pode estar É, dá pra fazer umas coisas diferentes aí É só um composto químico Uma das coisas diferentes que você pode fazer é cocaína no caso também Vixe, não, mas dá pra fazer muita coisa aí O senhor tá meio elétrico O senhor não utilizou não? Não, não cheirei não Você usa água, doutor? Eu sou, eu sou sim, senhora Usa água de que? Ué, você disse que não usa água que eu estou usando? Não, eu não cheiro pó Eu fumo maconha Maconha Não é sim, senhor Aí isso aí eu tento fazer alguma coisa diferente aí Por... Por... E esse ácido bateria aí Você está vendendo? Você está de alta, consegue tirar? Não, tira aí, tira aí, ó Deixa eu ver Tá bom Essa maconha tatuada, né? Posso falar que eu também tenho, então É É complicado Tá bom, então O senhor pode estar... O senhor está liberado aí, tudo bem? Valeu, obrigada Só cuidado aí, porque dependendo da quantidade de composto químico aí Que o senhor pode estar tendo O senhor pode ser conduzido aí até a delegacia, entendeu? Exato Fechou, fechou, doutor É rouba da tua mãe, mas rouba a mãe Pequena quantidade aí, tudo bem? Mais uma pergunta Você está vendendo essa ácido bateria? Eu estou tentando fazer alguma coisa aí, dona Para ver se o louco vai comprar minhas paradas, né? Para bancar Então, fica misturando Misturando? Aham, eu fico misturando isso aí com vários compostos aí Consegui aí, cidadão Se eu conseguir, tu me aciona aí Que eu vou te ajudar a divulgar esse produto aí, demorou? Fechou Fechou, fechou Obrigada Vai lá, vai lá Opa, opa, estive Essa é o meu laranja liberada Pô, estive, você tem um alimento aí, mano? Para me dar para utilizar? Negativo Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Fechou, obrigada Não fechou, é Valeu, vai lá Bom serviço Fausto, você quer ir lá comprar uma comida não para nós? Tem aqui, tem aqui Você tem? Aqui, aqui Ah, só que você está com fome Acho que essa aí sempre está com fome Se não está com fome, está com som Posso estar realizando uma revista no veículo aqui, sim Pô, o cara ali quase admitindo que ele é químico fazendo droga Que isso? O que foi que você faça uma roupa no veículo aqui? Como quem sai ali do... Opa, 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 opa Parou, parou Pode iniciar o acompanhamento Para, para, para É, QAP central, necessito de um... De um QR aqui para realizar o acompanhamento no brioso Desce com a mão na cabeça Desce, desce Aí, ele está liberado? Ele só trocou de carro positivo Ah, eu não creio que está manuten Vai lá, passa devagar, meu suadão Você está muito rápido Pode prestar por aqui na menina É informado De quem é esse veículo aqui, central? Ah, tá A gente está passando alguma coisa um para o outro, central Não pode estresse Cidadão, desce do veículo aí, por favor Já passei, já passei Aqui na moeda da pista ou encosta na parede ali? Vem, vem aqui Pode vir acompanhando o veículo, conduzindo Encosta ali na direitinha ali Aqui tem água atualizada dos indivíduos Costa ali pra gente, por favor Aí encostando o senhor já pode descer, tá? Do veículo Suave Esses daí estão fazendo serviço Não, ele estava tentando Ele saiu ali Nossa, ele estava tentando escapar Os desses aí Estão fazendo serviço Cuida que tem criança aí O senhor tem algo ilícito, doutor? Não, senhor Pode tirar a mão da cabeça A moto é do senhor? É do amigo meu Do amigo seu Aham Passa o documento aí Olha aí, eu vou pegar aí Também tive visual de um passando alguma coisa por outro Indivíduo? Que que é o nome dele? Positivo, vou estar adentrando e vou revistar os mesmos E aí, como é que funciona? Qual é o seu nome, doutor? Meu nome é Gabriel, mas meu nome é Indivíduo Teu nome é Indivíduo? Aham Ah Ele não fez identidade ainda não, senhor O que? Não fiz identidade ainda não Por que o senhor não fez identidade? Porque muitos corres pela vida Muitos corres pela vida É, muito trampo aí Que eu estou pegando cimento esses tempos aí, tá ligado? Carregando cimento, montando minha casa Surpreenderam, senhor Tá, o senhor vai fazer o seguinte Essa mússia aí, tu já revistou? O que? Não quer revistar ela? O senhor tem 60 mil, multa pendente O senhor tá sentindo? Deve ter pegado alguma coisa na mússia, tá pegando agora Sim O senhor vai realizar o pagamento aí Senão a gente vai ter que... Agora? Agora o senhor tem que realizar o pagamento aí das suas lutas Fala aí, doutor Só parar de grita aí, por favor, tá? Exatamente agora, doutor Se não falar com algum contato aí O senhor tem que sair daqui com essa multa paga A gente não libera o senhor com a multa pendente, não É mesmo? É mesmo Eu ainda vou estar verificando ali se a moto é do seu amigo Fechou, fechou Tá? Realiza... O senhor pode pegar o celular aí e pode estar verificando se tem um contato aí Não, a moto não é dele, família? Cidadão, vem cá, a moto não é sua, né, cidadão? Vem cá A moto não era sua, doutor? Não, é minha não, é do meu amigo Não, o senhor falou que era sua Eu falei que era de um amigo meu E quem é o amigo? É, 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 mulher, mulher Ela tava lá pela comunidade lá, senhor Mas é de amigo meu Tá, então é o seguinte Você só sabe o nome do amigo? É, dona, eu quero... Qual o nome do amigo? DVD DBD? DVD DVD Esse é o nome do seu amigo? Eu acho que é esse Não, eu preciso saber qual é o nome do seu amigo Calma aí Doutor, sem pegar o celular Não, 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 não Deixa eu perguntar aqui não Qual o nome do seu amigo? O senhor sabe? Você vai falar comigo, Fox? Perdão, atrapalhar Pode falar O Bahia ali, ele tá sendo revistado Ele quer uma revista exclusiva com o senhor Negativo, ele vai ser revistado por qualquer Steve Que tiver presente disponível pra revistar ele Ele não é especial? Positivo, eu vou encontrar ele Você vai fazer o seguinte, cidadão Ah Se eu tenho o número do seu amigo DVD aí Deixa eu ver aqui Eu posso tirar o celular? Aí é complicado, hein, cidadão Vai, pega o celular e verifica aí o número do seu amigo aí Por gentileza Esses caras do Jaga, eles tão querendo azaralhar aqui Mas eles tão querendo aglomerar aqui pra bagunçar Mas é MC, porra Sou artista seu Peraí, cidadão, é o seguinte Você vai ser revistado por qualquer Steve que tiver disponível aí, viu? Sem bagunçar Sem azaralhar Tudo bem? Maravilha Vigode hoje, porra, tá estressado Meu nome é Eduardo Tô assim todo dia, pode ficar tranquilo Pode mesmo, é que? É o meu ratinho, é o meu ratinho Ele só saiu um ratinho pra tá ligado Aqui é AP Central Quem foi liberado Aqui do, do, da Blitz Pode pedir pra sair, tá? Não precisa ficar aqui dentro bagunçando, não Positivo, primeiro carro rosa já tá liberado Bora, rato Pode pedir Pode pedir pro indivíduo você vai de ir o mais rápido possível Pode ser vai de ir Tá, você conseguiu o número do seu amigo? Consegui não, senhor, consegui não Não conseguiu o número, né? Não Complicado, hein, cidadão? Vou averiguar aqui se o veículo tem algo listo Dá uma segurada aí Qual o número do veículo? Ou o número do dono do veículo? O senhor tem? Não tem não, senhor Tem nada Nada Não é, não é pegar esse E morder ele Peraí Vai, vai, meu ratinho Entra no carro aí Ô, ô, doutor do cabelo rosa Vem cá Entra no carro aí Ih, meu Deus Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Deu ruim, deu ruim O meu bigode? É É O senhor já foi liberado? Rapaz, eu acho que sim, bigode Pode pegar seu veículo e sair do local Por gentileza Fechou Tá bom? Como é que tá a vida aí, bigode? Trabalho muito Tá bem, positivo Ah, na parte dele Pode ser evacuado do local aí, viu, doutor? Fechou, bigode Rapidinho Ei, meu filho Tu falou com o bigode ali, meu filho? Isso aí, tá viu? Gente boa O bigode hoje tá O bigode hoje tá puro ódio Vamos lá, doutor Rapidinho Valeu, ratinho E aquele ali? Por que ele tá ali ainda? Por que ele ainda tá ali, amor? Tchau, hein, ratinho Vai lá, vai lá Tamos de honra Agradece Bora, salvador Bora, salvador Vamos, 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 rapaziada Não aglomera aqui não Ó, foi, salvador Rodou? Rodei Eu acho Vamos, rapaziada Não aglomera não Bora, bora Vem cá, vem cá Valeu, bigode Vai lá, vai lá, vai lá Eles querendo que eu ative me azarar Ai Você não tem nenhum documento da moto, é isso? Você não tem documento da moto? Tem que ter um azarado Tô sem, tô sem De quem que é a moto? É de um amigo meu Qual que é o seu amigo? Dá um abraço e não liga É, do amigo meu Dá pra um dar de lá Os mesmos ali, ó Se voltarem novamente Pode estar abordando E fala que eles vão ficar por aqui Mesmo sem os veículos Eles estão voltando toda hora Ali, ó Esse é o Ferrari e o GTN? É, mas acho que eles já vão sair Não é pra segurar já aqui, pô? Não, eles já foram abordados É que eles voltaram Você achou que tem a documentação do veículo O veículo não está no seu nome Então, no caso O veículo vai ter que ficar conosco Até o dono do veículo aparecer, entendeu? Se ele fosse o amigo do tipo Você liga pra ele O nome você não sabe O nome do seu amigo Se puxar a placa aí Não, não Se puxar a placa eu vou ver E aí? Eu quero saber da sua boca Ué Mas que placa? Que nem placa tem essa moto, filho Como é que você quer que puxe placa? O chassi Do quadro aí O chassi, é A gente conversa E aí, doutor? Faz a boa pra gente É, né? Oi, tio, não dá Esse nome eu não consigo falar não E aí, doutor? Só tem o número do seu amigo? Não tenho não, senhor Não tem nada Eu conheço Se não tem número Se não tem nome Se só conhece Mas ele é amigo meu Então pede pro mesmo aí O mesmo tá na cidade? Não sei Então sei o número dele pra saber Vai Complicado ver o cidadão Ai, ô Tenente Para Mas esse sujeitinho aqui na Brits ali, ó De quadro de ciclo Esse sujeito aí O mesmo tava sem capacete E aí, coisa linda Oi Esse sujeito aí Ele tem CNH pra tá dirigindo um veículo daquele? Não tenho não, tio Tem não, né? Tenho não Como que é seu nome aí, cidadão? Como que é seu nome? Biquinho Dá uma segurada aí, viu, doutor Eu já vejo o caso desse milhante aí Pois é, cidadão Sabe que aquele veículo ali Já é um veículo, né? Que pra conduzir Isso tem que ter CNH Porque é um veículo que É movido a gasolina Correto? É um quadriciclo Pois é Fica complicado Eu liberar o senhor Com aquele veiculozinho ali Já é emplacado Positivo, né? Passa o pano aí Eu sou MC O senhor tem algo ilícito aí, doutor? Eu não O senhor tem quantos anos? 14 E no veículo lá tem alguma coisa? Tem não Tem não? Tem nem gasolina Quem te deu aquilo ali? Ah, faz tempo Ganhei Ganhei da minha Petrícia Minha mãe Que era namorada do Flash Mentira isso aí Ele é filho do Flash Então qualquer BO não faz Vê aí O que vocês vão fazer aí Sobre o mesmo aí Que eu tô Vamo lá 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 O dono não tá Tá te respondendo o dono? Você mandou mensagem pro dono? Ele nem tem o número Não tem Porra, porra, cidadão Como é que você quer dizer Como é que você quer que a gente acredite Isso aí Não é roubado É o seguinte Abre o jogo, mano A casa caiu Não é roubado não, senhor Como é que você quer que a gente acredite Me dá uma prova concreta? Ó Eu achei esse veículo lá Na comunidade lá, tá ligado? Ah, você achou na comunidade Pronto Mas é de um amigo meu Mas é de um amigo meu Mas é de um amigo meu Só que não sei o nome dele Então me traz ele aqui Não, você tem tanta certeza 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 De uma coisa que você não tem Tá me dando o veículo do seu amigo Eu não tô mentindo não, senhor Eu vou levar o senhor Por falso Testemunho, positivo Eu não tô mentindo não, senhor Se eu não sabe o nome do indivíduo Se eu não tenho o número do indivíduo E o senhor tá falando que ele é seu amigo Se o senhor permanecer nessa mentira Eu vou conduzir o senhor Correto? Correto Você pegou na comunidade, correto? Pronto Então, você conhece o dono? Você pegou, você pediu pro dono? Não Então, você roubou Não roubei Ele é amigo meu Se você pegou, primeiro É teu amigo Você não sabe quem é o dono Como é que é teu amigo? É amigo meu Qual que é o nome dele? O aluno Faz o seguinte Pega o veículo lá do Você verificou lá se tem Se tem lá o artigo que eu te falei? Não Esse aqui Não, acho que não foi comigo não Foi comigo não Foi comigo não Sobre o artigo lá Sobre cúmplice Sim Você verificou lá Então, eu cheguei a verificar na hora Não tem nada falando sobre mão Não tem nada De crime civis Perfeito Pode então Tá, tá tranquilo Ô, bigode Aqui Ô, baby Tipo assim Ele tá falando que o veículo É o Dave Banner Alguma coisa assim Mas no chachi Tá Bael Alguma coisa Não Ah cara, para É Bael Alguma coisa Entendeu? Você entendeu o que que é, cara? Eu não consigo falar É AP Flash Pega o veículo quadriciclo do mesmo E coloca aqui dentro da operação, tá? Nenhum veículo aí fora, por favor Positivo Tá O que que é isso, senhor? O senhor O bigode, uma forma mais fácil Não, não O bigode, uma forma mais fácil Qual que é o nome do próprio detalhe? Ele não sabe Não, ele falou que que sabe o nome, pô Fala aí Não é Dave Banner Não, vem Puxa aí Não, não Não é Posso estar encaminhando o senhor, então, por furto? Qual que é o nome, senhor, do usuário? Ninguém vai te informar o nome Aí, como é que eu vou falar se eu tô no número dele, não? Ué Aí, você quer que eu te fale o nome, o número, pra daí depois o senhor confirmar se é o mesmo? É Bem certinho, senhor, não Aham Aí eu ligo pra ele e ele vai ficar morto, senhor Aham Eu coloco o número dele Correto O senhor tá com alguém listo aí, doutor? Não, senhor Posso estar revistando o senhor? Sim, senhor Vira de costa aí, por favor, então Fazer o seguinte, eu tô te ajudando, tá? O veículo vai ser detido E o senhor tá liberado, pode ir lá Se eu aparecer aqui novamente Pode sair pela frente, ali Se o senhor aparecer novamente com outro veículo que o senhor não tenha documentação Não tenha nenhuma informação, o senhor vai ser conduzido aí, viu? E esse eu poderia facilmente conduzir o senhor aí por furto, tá? O senhor mesmo me alegou ter pecado Pegado ele sem autorização do dono, correto? Ou tô mentindo? Correto, né? Não, senhor Correto Pode ir lá, tá liberado Esse mais não, filho Coloca o lado do outro lado Focus Consegue? Consigo Consigo Me fuder Ah, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá O senhor pagou a multa? Paguei, paguei, tá aí não? Deixa eu verificar aqui, hein? Passa o documento aqui de novo Pega aí Pagou a multa, cidadão De novo, cidadão O senhor só me paguei Ah, paga aí O senhor tá querendo ser encaminhado mesmo, viu? Não, senhor, não me come não, por favor, senhor Eu vou pagar, senhor Vou pagar, senhor Agora, o senhor só vai se liberar agora Pois é, então O senhor vai manter aqui Assim que o senhor realizar o pagamento A gente libera E como é que eu vou trabalhar pra pagar, senhor? Não sei Número, contato Já vi um monte dos seus aí com essa mochilinha aí, ó Mesmo paraquedas Chama aí, vê se consegue pagar Ele tá com o quanto de multa? 60 mil Pode pegar o senhor 60 mil? Pode encostar ali na parede Faz o seguinte, dobra a multa dele e aplica A multa que ele deve Você consegue pagar essa multa agora? Bigode, o bigode É que nem se eu fumando aqui na frente da polícia? É complicado Encosta ali, você conduz aí, tá, Fox? Ô, criança Agora entende Você tá fumando o que aí, meu amigo? Eu? Ah O pai falou que é malbudo, hein O quê? O pai dele falou que é malbudo Onde é a mochilinha? Encosta aqui Eite É uma marca Eite Eite é azul Entendi Aqui, aqui, lá Você é tão ruim, irmão Eu já conheci até GIFT, meu parceiro Que a carteira é sabe quanto? A carteira é um real, paizão Agora, esse aí eu nunca vi, não Lá em São Paulo, esse é um e cinquenta Tem um Vila Rica também Pois é, a unidade do bagulho Nós vendemos a dez centavos Pegar a visão? Não, a convenção é assim Vocês não tem que fumar cigarro Vocês tem que fumar paeiro Credo Paeiro com os de velho Credo Não Não? Tá o nome de quem? Dá bolachão Dá bolachão Eu ganhei Que situação, hein Que situação Tem alguém pra vir buscar o senhor, hein? Deus Tô falando sério, cidadão Não 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 Faz o seguinte, tá em Chile Deixa o mesmo Lá na praça Faz rabo aí pra ele Já que ele Ah, é muito bom O carrinho dele vai ficar aí Pode ir Os senhores mesmos que tão aí na Já conduzimos Já pode levar ele lá na praça, tá? Não Bora lá na cidade, não Ô, GTM Você consegue ficar lá do outro lado, por mim, por favor? Eu acabei de ler aqui o artigo E caso eu não consiga pagar a multa A gente acrescenta mais trinta e cinco mil de multa E a cada mil reais de multa não pagam o serviço No caso, chegam sessenta serviços Porra, senhor Ainda vai ser detido, né? Pois é, cara Exato Vai ser três Vou pagar, vou pagar Três minutos aí pra tá realizando o pagamento das multas, tá? Ô, senhor, faz isso comigo não, senhor Ô, gera o enquadrozinho aqui, viu, tropa Pô, porra Vou pagar aqui Nossa, tô com fome, velho Tô com fome, queria ter uma cocota pra fazer com uma comida pra mim de madrugada Porra Não, doutor Eu também tô com fome Falta o meu cocô tá aqui pra cozinhar pra mim Saudades Quando eu morava com minha mãe, viu, cidadão Comidinha na boca, qualquer hora Saudade também, senhor O senhor mora sozinho, cidadão? Moro não, senhor Moro não, mora com quem? Minha família Os senhores estão passando alguma necessidade lá dentro da sua casa, ou não? Tamo não, senhor Não Esse carro de novo, é a quarta vez que esse carro aparece aqui, não é? Fala aí, cidadão Terceira vez o senhor tá passando aqui, hein Qual o problema? Pronto É, eu vou caminhar mais perto Tá, o caminho mais perto, então é o seguinte O senhor já passou três vezes Pela nossa operação, tá? O senhor não vai adentrar aqui novamente Se o senhor quiser, o senhor vai pegar a outra via Porque aqui ninguém é palhaço pra ficar revistando e abordando o senhor toda hora, não O senhor tá entendendo? Vocês são funcionários públicos Positivo, nós somos funcionários públicos E por isso a gente tem tempo E a gente tá aqui pra fazer o certo Agora o senhor já passou Não, não, não Negativo, negativo, negativo Se o senhor já passou Escuta, cidadão O senhor já passou pela operação pela terceira vez O senhor não vai passar novamente? Correto O senhor não vai Eu tô falando Eu sou o comandante da operação E eu tô falando Eu tô falando A operação é minha, cidadão O mesmo dando fuga aqui, central O indivíduo dá multa? Positivo Atualiza o QTH, consegue? Ele tá dando fuga a pé Ele pulou na esquerda E tá indo reto Vai lá, GTM Passando pelos trilhos Ali, GTM Aqui, ó Ali atrás, ó Foi ali pra trás, ó Nos trilhos Ali atrás Tá na mão, tá na mão Não consegui Hoje é mal mesmo Consegui atualizar o QTH? H Não tô conseguindo Hoje é mal mesmo Posso aplicar o taser? Eu não tô conseguindo Algemar ele Me derrubou No visual Para, cidadão Para, cidadão Para, 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 para Perdeu 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 Para, 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 para Parou QTH na rede Tá na mão, central Eu não tô conseguindo Eu já vou ter que tomar chá Na mão, na mão Vamos Acompanha Tem que tentar, né, senhor Tem que tentar A vida de Ainda vai tomar por fuga E vai ganhar mais meses Tá de boa, tá de boa Pelo menos eu tentei Você tentou Você foi bem Pelo menos eu tentei Já faltou eu conseguir Mas tá bom É, verdade Colocar ele aqui Esquece de Miranda, hein Passar aqui o cinto Pronto O Fox, o Fox Oi A Miranda Esquece a Miranda, não Já pode ler, inclusive Vou ler aqui seus direitos Você tem direito a permanecer Calar Tudo que você disser Poderá e será usado contra você Você tem direito a um advogado E a um telefonema Caso você não possua Advogado particular Você mesmo pode sentar Se defender Ou estar Dando a um advogado Para você Você entendeu seus direitos Você entendeu seus direitos Cidadão Sim Você entendeu seus direitos Cidadão Acho que ele não tá ouvindo Muito O senhor tá aí Cidadão Não, ele tá fazendo surdo O cachorro pegou ele Tá aí, cidadão Olha o escarro rosa chegando Pô, já é a terceira vez Esse escarro rosa Espera, espera ver se ele volta É, tamo realizando um bloqueio aqui Tá, doutor Pega a outra via aí Mais rápida pro senhor, tá? Uma blitz aqui Não tô te ouvindo não Mas pode prosseguir, tá? Vai lá Então, deixa eu ver Ele foi, hein Ele foi, né? Fica fazendo o perímetro lá pra mim Então, no local Tá? O senhor de novo, cidadão Ah, meu Deus Não tá, o bigode Tinha que passar pra ir pra casa Aí me abordaram Pera aí Ah, o bigode não gosta de mim, não Eu já fui já O que ele conhece? Cidadão, ó Eu vou pedir pro senhor O senhor já passou aqui pela operação Mas eu tenho que ir pra casa, bigode Correto Tem a outra ponte Tem a ponte da direita E tem a ponte da esquerda O senhor já sabe O que a gente tá Lá não tá fechado não? Não O senhor já sabe O que a gente tá realizando Uma operação aqui E o senhor só tá atrasando O lado da polícia militar Então, da próxima vez Bigode, eu só passei aqui uma vez Escute, escute Da próxima vez Pra não tumultuar Nosso ambiente de trabalho Pode abaixar a mão, senhorita Os senhores passem pela outra ponte Positivo? Pode deixar, bigode Eu vou liberar dessa vez Se eu passar aqui novamente O senhor não vai ser liberado É porque eu só conheço essa rota do ex, bigode Vai lá Ih, mano, tá sumindo pra mim uns baguio, véi O que você, moço Você tá uma coisa legal aí Você tá indo pra onde? O rapaz tava passando pra colar, né? A gente tava querendo pro motel, doutora A gente tava procurando uma casa É porque do outro O outro era muito caro Você viu o seu motor lá no hospital Você não vai subir não, né? Tô lembrado Tô lembrado Tentando resolver o que você foi na melhor possível O senhor me botou Esse cara me parece uma almeida, velho Esse cara me parece uma almeida, velho Esse cara me parece uma almeida Esse cara me parece uma almeida Esse cara me parece uma almeida Espera aí Vamos, 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 cidadão Vamos, cidadão Eu posso esperar ele? Não, 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 não Fora do bloqueio Espera fora do bloqueio Valeu, valeu, bigode Tamo junto Valeu, valeu Um quilo de droga aqui Que tava lá, não Tá sumindo as barreiras Na lanterna dele, ó O que? Isso aqui é maconha, né? Isso aqui é maconha, né? O cara tá cheirando maconha aí Maconha é pra fumar, velho Acho que ele é meu cara, né? Não, não sou maconheiro não Deu milho O que é o que é isso, velho? É da minha mulher, ó É meu Meu mesmo Ah, então Toma aqui Toma aqui na lanterna Não sei o que você tá guardando No cigarro Negócio de palha Na lanterna Guarda aí, mano Guarda aí quando é fumar na farofa Na farofa do bombo É paieiro Trabalha com que tu? Ei, bigode Eu? Bora pra farofa do bombo Eu sou maquiadora Não tô em serviço, cidadão Ah, só uma maquiadora Desculpa, senhor Fora de serviço, tô dizendo É o servo? Tu vai pra fora com a coisa Isso aí, você tá convidado Vem cá, Alipim, vem cá Opa Tá liberado já Pode ir, tá? Mas para no bigode Que a gente pode nem chegar perto do carro Pode ir, pode ir Ô, obrigado aí Muito obrigada Boa noite aí, bom trabalho Isso Ai, tu quer Você tornou zerado aí, doutor Não vai ficar apegado É Bonito o helicóptero aí Obrigado Pros senhores, a barreira dali Tá sem também? Tá sem, tá sem Ali também Eu coloquei o número máximo Ué, por que que tá sumindo, será? É quando fica É, fica muito longe E some Ah, mas pra vocês estão ali Dessa área aqui, ó Não, tá não É, provavelmente foi só daquele lado ali Que ficou sem gente, entendeu? Tipo, se eu sair E o oficial que botou sair Aí some Some É, se ficar, tipo, uns dois minutos Sem ninguém perto Ela some Tá, entendi Então pedi pra alguns Aqui também tá começando Não, aqui tá de boa Tá, peraí então Deixa eu ver Tem um tiro na cara aí, Rói? Algum dos senhores aí Que saibam a colocar Conseguem fechar aquele lado lá? Mano, quem sabe O mais bravo de colocar a barreira É aquele de cabelo roxo lá O Bruno É Ele sabe mesmo Ele bota tudo certo? Tem um tiro na cara, Rói Nunca coloquei não Posso entrar? Quer tentar? Ele é bom em duas coisas Em colocar Colocar Pra rir Tá assim Esses negocinho aí E incluir ele Fecha aquele lado lá Completo, tá? Por favor Fecha completo Deixa uma passagem pros carros Não, não Lá você fecha, tá? É Antes ou depois dos veículos ali Que você quer? É No fechamento dos veículos Se eu coloco Os veículos estão aqui Se eu coloco No caso lá na frente deles Entendeu? Posso tirar Deixa eles pra dentro do bloqueio Posso tirar Você tá invadindo o Brasil Caramba, velho Mano, eu acho que tá bom, né, tropa? Eu acho que não tem do porquê continuar não Acho que tá da hora Eu queria falar num... Ah, da pô, já falei pro sucesso Eu falei que era do meu pai E aí, como é que tá? Sucesso, da hora, né? Acho que já dá pra... Foi um bom sucesso? Foi um sucesso? É, acho que dá pra retirar e ir embora Foi um sucesso, bigode Foi mais do que sucesso, bigode Foi mais do que sucesso Você não tem nem noção Peguei, peguei, peguei Porque ele não voltou Não voltou Tá Você não sabe o quanto de sucesso que foi Essa coisa aqui Você não tem noção, não Batei um Você não tem noção A gente pode... E os veículos lá que a gente pegou, no caso? A gente tem que caminhar pra DP lá Caminhar pra DP Aí deixa lá detido ou só deixa lá mesmo? É, tem que deixar lá, entendeu? Como se fosse meio que aprendido A gente pode ter com o tablet Que tu detendo com o tablet Ele não consegue ir na garagem e pegar Ele tem que ir lá na DP Tirar o detido do tablet É, pelo menos pode ser dessa forma É, da hora sim A gente pode deter esses veículos E eles vão ter que ir lá De todo jeito Então eu vou fazer a remoção das baralhas É melhor deter mesmo Então eu vou deter ele Vamos guardar Vamos guardar Eu vou ver se ele não volta Mas faz tempo já que ele não volta Tá, tá? Essa aqui foi o que botei Não foi tropa Mano, e esse papo aí Da Rússia, do Brasil aí Da Rússia e do Brasil Da Rússia e da Acho que a Ucrânia é real mesmo Eles vão entrar em guerra Poxa, a gente tá com umas crenças aí Tá toda eufórica Eu vou marrer Tá ligado? Não tô conseguindo tirar a chat Não tô conseguindo fazer a remoção da barreira E olha o que eu tô aqui Também não, então Foi tu? Eu acho que fui eu Essas aqui pelo menos fui eu Tenho quase certeza Ah, tô vendo aqui Eu tô conseguindo pôr E tirar qual eu tô pondo Mas essa daqui não tá É, as antigas não Mas eu acho que se a gente se afastar do local A gente consegue, entendeu? Ela some na verdade Aquelas ali, ó A gente deu uma boa passada Pra o vovador ficar de perto Ela sumiu? Sim, sim As da frente Não tá dando pra tirar Comando Não tá dando pra tirar não Eu acho que a gente vai ter que sair de perto pra subir Confere aí pra mim Algum oficial consegue vir aqui no local? Não tô conseguindo a gemar Não, que certo Eu vou ter que tomar chato Fiquei que você ia fugir, hein, cidadão Fugir o que, senhor? Achei que eu ia ter que agir com o senhor de outras formas Vem cá Coloca na verdade Calma aí, rapá Sou do jogo bom, pô, tá ligado? Tá ligado Esse tipo de coisa não, senhor Bota o cinto no ex-oratório Só eu cinto aqui em você Seguinte, vou ler a lei de Miranda de novo pra você Você tem direito a permanecer, calar Tudo que você quiser poderá e será usado contra você Você tem direito a um advogado e um telefonema Caso você não possua advogado particular Só pode oferecer um pra você Você entendeu seus direitos? Sim, sim, sim Você entendeu seus direitos, cidadão? Tá bom Sim TKS pela operação Central da Ursa Tem uma moto aqui ainda no meu QTH, que é sério? A operação foi um sucelso Mano, eu vou ver esse bagulho aí depois, mano QAP Ursa Tá boa Vai levar o porte? Como é que é, doutor? Acho que tô falando pra gente Pra gente voltar lá Não, acho que não É... QAP Central Sobre a moto do mesmo Puder encaminhar até a DP É que ele tava de moto Esqueci desse detalhe Esse? Acho que a moto dele Amarelinha era a dele Ah, tá Nossa, cidadão Mas você se jogou ali de uma altura Que meu Deus Eu se joguei de altura maior, senhora Que altura foi aquela, cidadão? Com medo da morte não? Acho que foi um dos metros Posso ir fraturar alguma coisa? Não, parceiro Pela fuga dos homens Passa qualquer coisa Já tem passagem? Acho que é a primeira Agora ou a segunda Ou a terceira Não sei Verificar Pode estar acompanhando aqui, por favor? Quer que eu faça ficha ou você faz? Pode fazer Aí, no caso, os QRA eu vou colocar os que eu lembro É, não precisa colocar de todo mundo, não Na verdade, você pode colocar o meu e o seu Porque foi eu que coisei ele Foi eu que fui atrás dele a pé A moça é boa na corrida É boa É boa na corrida, moça Coisa boa, vem Seguindo, cidadão Você vai tomar por sonegação de imposto E fuga da abordagem policial Foi sim, central Mas dois oficiais estão levando Pode entrar aqui Pode entrar aqui Vai lá, doutor Só que agora você aumentou a sua multa E o tempo que você vai ficar na cadeia Pelo menos eu tentei, né? Não bota nessa cela, não Essa cela é o nosso caso Vem pra cá, cidadão Tá? Oi? Vem pra cá Eu vou tirar uma foto sua E vou pegar seu documento aqui, tá bom? Pode ficar à vontade, senhora Eu sei que eu tô de boa Agora quem tem 18 anos aí Má, mó Eu sei que eu tô de boa E aí Eu sei que eu tô de boa E aí Eu sei que eu tô de boa